E a FIFA, que conhece Moela, a nossa entidade que cuida do futebol, conhece de futebol, hein? Mas que gafo e medonha, né? Colocou os quatro participantes da semifinais da Libertadores? Põe aí, Johnny. Santos, beleza. Boca Juniors, beleza. River Plate. E o Palmeiras botou uma foto. Você sabe que o erro que saiu ia acontecer é esse erro. É o Rony. É o Rony, mas... Ele é volante de 99, eu acho. Sim, sim, joga a bola, tem uma história bem bonita do irmão que faleceu e jogava a bola, mas o que aconteceu ali da FIFA que a gente descobriu, Ademir, é que, na verdade, eles pesquisaram o Rony. O Rony do Palmeiras. Buscando o Palmeiras. E aí acharam... Mas não dá pra digitar para Rony e Palmeiras, não dá pra digitar. Eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. Palmeiras e Coen... Não são times do tamanho do Santos. A FIFA já colocou aqui... E esse também é com Y igual o outro? Não, acho que esse é com I. Ah, então a aranha vai lá. Ei, Rolfeio, nós não podemos esquecer que a FIFA já colocou o Buenos Aires como capital do Brasil, né? Eles já cometeram alguns... Eu já ouvi falar que fora do Brasil, muita gente fala que o Buenos Aires é a capital do Brasil. É a capital do Brasil, sim, sim. Mas é que Corinthians e Paulo não tem o tamanho do Santos, né? Eu ouvi uma entrevista, eu ouvi... Os caras não conhecem. Acho que foi do Milton Neves com o Mike Tyson. E o Milton perguntou, teve o tradutor, o Milton não fala inglês e eu tenho certeza que o Mike Tyson também não fala português. Eu acho que difícil. É, e perguntaram o que ele imaginava do Brasil. Ele falou, cara, na cara do... Only jungle, somente selva. Ah, sim. Eles imaginam isso aqui. Sim. Que vai descer aqui, tem o leopardo na saída do aeroporto, aí tem o tigre, aí tem o sacarioca pendurado em alguma árvore. É, cara, é a imagem que, infelizmente... Os caras têm. É verdade. Mas é o Palmeiras e o Corinthians não tem conhecimento, não reconhecimento que tem o Santos. Fora do Brasil. Internacionalmente. É a maior marca. A maior marca de clube fora do Brasil, eu posso te garantir que é onde que você vai... Eu já fui a alguns lugares do exterior. Sim. Do Brasil que eles conhecem mesmo é Santos e São Paulo. Sim. Mas nem o Flamengo, cara. Não. Eu já tive em Mônio, eu já tive em Milão, eu já tive em Madrid. É Santos e São Paulo. São Paulo por aquele time do Zete, do Raí, do Tele dos anos 90. Que também não era conhecido, hein? Sim. Mas construiu isso, né? Foi dois anos seguidos pra final. Ganhou os dois anos. Ganhou os dois. E do Barcelona e do Milan. E ganhou de dois times de camisa. Um ao Milan e o outro ao Barcelona. O Barcelona que em 90 também não era. Não tinha nenhuma Champions League. Tinha uma, né? Que foi pra lá. Foi essa só? Foi. Só. Que era do Simon Kuma lá que jogava. Não, acho que essa foi a segunda, não era? Não, foi a primeira. A segunda foi em 2006 com o Ronaldo. Ah, verdade, verdade. O Ronaldo e o Gaúcho lá que ganhou do Arsenal, o gol do Belete. Belete. Isso, exatamente. Belete fez bola. O Larsson acabou com aquele jogo, fala um pouco. O Larsson deu as duas assistências. E aí conseguiu. O Sueco, né? Sueco. E aí conseguiu perder pro Abel Braga, pro Internacional do Abel Braga. Não jogaram nada? O meu amigo Gabiru. O moço, o cara mais gente boa do mundo. Fez um gol, verdade. Ser humano iluminado. É, tava no banco, né? Tava no banco. E Arley, nós temos que falar do Arley. Fez jogada. O espírito do Arley veio hoje pra fazer o que ele fez com o Paysandu. Foi, eu acho, uma das maiores apresentações de um cara fora da Argentina fez na... Só no meio, tá com o Milton Neves aqui no jogo da volta? Porque lá no Mangueirão levaram o Milton Neves. Ô, Milton. Que iceberg, que pé de lá, cara. Acabou com o Paysandu. E o Paysandu é um a zero fora e perdeu o Paysandu. Aquela final era Santos e Paysandu. E aí, essa era oitavas de final. Óbigo, né? Óbigo. Que no ano seguinte veio pro Santos. Veio pro Santos. Mas isso era oitavas de final. Cara maravilhoso também, gente boa demais. A filha tava doendo. O Boca chegou na final. Sim. Quando tava no Santos? A filha? Tava doente, tá? O Leão me contou. Tava doente, tá? Então, vai a lado. O Leão me contou. E aí